Música Olá povo de Deus, eu quero chamar agora todos os que estão do Brasil inteiro que orem pela minha vida, que façam uma corrente de oração eu estou indo presa, mas eu estou indo de cabeça erguida porque eu não fiz nada, não cometi nenhum crime não mandei matar Pastor Anderson do Carmo eu não fiz isso, eu não sou nenhuma assassina eu não sou mandante de nenhum crime eu não sei pra que Deus está permitindo eu passar tudo isso mas sei que pra tudo Deus tem um propósito então eu venho aqui pedir ao povo de Deus aqueles que me acompanham, que estão me apoiando esse tempo todo, nesses dois anos que continuem me apoiando façam uma corrente de oração porque eu creio no poder da oração o mesmo Deus de José que permitiu José ir pra dentro da cadeia é o mesmo Deus que eu sirvo, é o mesmo Deus que eu creio então eu vou pra cadeia agora pedindo a todo o povo brasileiro a todo o povo cristão que clame ao Altíssimo pela minha vida porque eu creio que a glória da última casa será muito maior do que a primeira eu vou de cabeça erguida eu vou não com a minha força, mas com a força de Deus porque se eu tivesse só com a minha força eu estaria gritando aqui agora então faça uma corrente de oração vambora gente porque eu sei que no final disso tudo vai ter volta por cima feita ou só tudo se eu me ligar tchau coment que atenção ou seja ou seja por natação ou seja ou seja Obrigado.